É Natal, é Natal Me dá um real Me dá um bilhão Quê? Me dá um bilhão? Como assim, Rafa? Du, olha aquilo Uou, olha que lindo Olha que bonito Rafa, vem comigo, vem cá Eu quero ir naquela casinha Vamos ir na casinha? Eu vou abrir, deixa eu abrir Vai, abre a porta Ué? Não dá pra abrir, Rafinha Por quê? Porque é Natal, não é drossas ou travessuras, entendeu? Olha aí, ali tem um home, Rafa Entrou uma outra pessoa no nosso jogo, será? Olha que bonitinho Olha que fofinho Ele anda? Ele anda, ó Anda aí, Rafa Anda Olha esse aqui Olha ele, ele andou, ó Olha que legal, eles andam Rafa, vem cá Vem aqui, eu vou te pegar Tá, vamos ver se aqui tem uns bichinhos Ué? Por que que não tem aqui? Ah, tem sim Ah, tá sim, tem sim, tem sim Ô, Dudu, eu acho que tá na hora do meu aniversário Como assim, tem um aniversário, Rafa? Peraí, deixa eu construir uma casa Uou, que casa bonita Olha que legal, você também Eu vou assistir Ô, Dudu, me pergunta Por que essa parede tá amarela se toda está vermelha? Peraí, deixa eu ajudar um jeitinho Vamos subir aqui em cima Ah, Rafa, não tem nada aqui em cima Tem sim Tem nada Tem sim, olha aqui O que que é isso? O que que é isso? Rafa, vamos ver os novos mapas de Natal? Vamos E sabe como que a gente vai ir? Com os blocos de Natal Porque é Natal, é Natal, me dá um real Ó, já fiz um negócio E agora eu vou pintar ele de vermelho Porque vermelho é uma cor bonita Senta aí, Rafa Pote, pô, pote, pote, pô Pote Peraí, eu quero colocar ele sentadinho Calma Ponto, vamos assim, tá bom Quarta Olha que lindo, Rafa Olha que bonito Esse negócio no céu Que lindo É do Natal Será que é o mapa do Natal? Olha o mapa do Natal Que legal, Rafa Tem presente Que legal Olha que bonito Vamos abrir um presente, Rafa Vamos ver o que vem Calma Ai, ai, ai Rafa, me ajuda Me ajuda, Rafa Que confio Olha a nossa cabeceira aqui fora Como que a gente vai no mapa de Natal? Pula, Rafa Pula Olha aí onde eu tô Pula Ui Você caiu Não, não morre, Rafa Calma, eu tô caindo também Olha Ai Olha o nosso barco ali Olha ali, mano Tá bugadão o nosso barco Tá Olha ali os presentes Vem aqui, Rafa Vamos abrir os presentes Vamos Tadã Abre o presente Veio o que no presente, Rafa? Não sei Não veio nada Será que o Papai Noel não gostou da gente? Agora nós vamos fazer O super evento de Natal Isso mesmo Coloquei É isso Bom, garoto Vamos lá no meio, rapinha Olha que legal que tá esse evento Pera, será que tem boss? Onda 1? Como assim? Cadê os bichos? Ali! Ó, tá vendo os bichinhos, Rafa A gente tem que matar Olha que evento divertido, cara Vamos matar, Rafa A gente tem que matar todos os bichinhos Faz um barulho tão satisfatório Quando você acerta a bolinha Tá, o 2 agora Agora vai ser mais difícil Ó, matei Não é bem matei, é derrotei, né? Olha que legal Toma! Olha aqui! Corre! Corre! O que? Olha isso! Ah, o gigante! Ah, matou o gigante Rafa, tá um cuidado Atrás de você Tio Tio É, boa garota! A gente vai conseguir isso Tô! Tô! Ué, tô! Aí, boa Onda 3 Vamos lá Agora vai ser mais difícil ainda, Rafa Olha quanto! Tá vindo infinito! Eita, nós Rafa, me ajuda Vai, Rafa! A gente tem que matar eles Ah, tem um rapidão Me ajuda Aí, eu matou um rapidão Nossa, só tem um vindo pra mim Não pra mim, tá vindo um milhão Aê E matamos Boa! Conseguimos! Tio Cadê? Vou ficar em cima desse boneco Eu também vou Pra ninguém Ah, tá vindo mais agora! Na mesma onda! Esses pula! E essas pulas Eles são rapidão Que da hora! Mas é pior pra gente! Aê Aê Pra mim, saber o texto Pra você ver um milhão Aê, boa! Conseguimos! Nossa, tudo pra mim Vem um milhão E pra você Vem um milhão Rafa! Eu entendi! Desse lado Vem pessoas normais E daquele lado Vem o Vem os bichos Os bichos biscoito Entendeu? Oh! Ai! O que que eu vou me apontar? Quando você fez isso? Quando você fez isso, Rafa? É um cara aqui Que tá me acertando Ah, era um cara? Pô! Matei! Olha onde o Rafa tá! Zero isso, Rafael! Vai matando aí Você já descobriu bug, Rafa! Rafa descobridor de bug Onda 5 Será que tem que chegar na 10? Vai nascer o boss? Acho que na 10 sim Matei um Olha os gigantes! Ele está... Ai! Machuca, gigante! O verdão Eles são verdes, né? Então... Biscoito verde Mano, que louco! Vai, mata os bichinhos! Ai, 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 ai! Não me acerta, não! Você não vai me acertar, não, filho Vai, tô se escondendo aqui 10 fechas Caraca, eles têm muita vida! Eu se esconder 10 fechas Boa, Rafa! Você tem que conseguir, Rafa! Ai! Você levou dano? Bebê Eu também Tô levando muito dano Nossa, eu levei um dano Aqui no meu Suns Por que fazer isso? Eu sou fã de Suns Nossa! Agora foi o Matrix Eita! Um dos seis Já foi pra seis Logo? Rafa, olha o baúzão ali A gente tem que conseguir esse baú Nossa, tem um aqui Me mirando O de verde O verde é um soldado Ai, que legal O verde Tem dois Me mirando Mas eles matam Isso é triste Rafa, tem um rapidão Indo pra você Cuidado, Rafa Nossa Agora tem muito aí Aqui Corre! Ah, mata, Rafa Rápido Rápido, corre! Deixa eu te ajudar Por que vocês não querem vir pra mim, hein, bichões? Filho Vem aqui Ah, não Eu não acredito que o Rafa descobriu outro bug, mano Vai, Rafa Aí, matamos Eu acho que só falta quatro waves Eu não tenho certeza Porque eu acho que são dez O boss! Oh my god Rafa Olha o tamanho dele Que legal Vai, mata ele, Rafa Rápido Ai, ai Faz isso comigo não, boss Vai, Rafa Toca a maninha de neve Ué, por que que toda vez que ele bate no chão Ele dá dano na gente? Isso tá errado Porque não tem como desviar Tem sim, tem sim Só pulando Eu vou ficar de perto dele Daí eu vou ficar atacando rapidão, ó Boa Estamos conseguindo, Rafa Chega perto dele Daí você pode fazer a metadora Ele só tem esse ataque? Será que ele só tem esse, Rafa? Acho que não Porque a vida dele tá sendo melhor Ué Ah, ele tá vindo Tá vindo bichos Ah, toda vez que ele ri, vem os bichos Vai, Rafa Como que a gente vai atacar o boss Com ele mandando esses bichos? E a gente tem que pular ainda por cima Só porque eu tava achando que tava fácil, né, Rafa? Ai, ai Eu pulei Boa, como que você tá aí, Rafa? Você tá conseguindo? Tô Tem um Robin aqui me matando Ai, tem os verdes aqui que tão me atacando Eu tô batendo no boss A gente vai ter que matar o boss Não esses pequenininhos aí Assim, ó Eu morri Você morreu? Mas você tem mais uma vida Calma É, faz sentido Tamo conseguindo, Rafa Ih, tamo quase Falta bem pouquinho, Rafa Olha a vida dele Nós vamos conseguir esse baú natalino Você não vai proteger ele da gente Vamos Ai, tem um mirando em mim, Rafa Help Ai, não importa Eu vou bater no boss Vai, Rafa Mata o boss Matei o que que tava me atirando Mata o boss Eu morri de novo Ah, mas você ainda tem mais uma vida Rafa, mata o boss Vai, Rafa Eu preciso de você Você não vai bater no boss, Rafa? Eu tô batendo Bate nele rápido Vai, Rafa Tamo quase Isso, eu só bota o último Aê Nós conseguimos Nossa, ele tá virando pedra Ele virou pedra Nós Rafa já tá tirando mais que o infinito Da vida do boss Aê Nós conseguimos o baú Pega o baú Pega o baú, Rafa Peguei Boa Ai, ai Ai, ai Mano, que legal Gente, tem dois vídeos aí aparecendo que vocês vão gostar Isso mesmo, tchau, gente Tchau Tchau, tchau